Já de volta com a Manhã da Piedade nesta segunda-feira, nada melhor que começar a semana tomando um cafezinho, mas tem que ser café de qualidade, né? Você já sabe, eu sempre falo aqui no programa todas as semanas para você do café Riachuelo, né? Para você que como eu gosta de café, então você tem que conhecer o café Riachuelo, que é o puro café com grãos especiais e também selecionados, né gente? Das regiões do sul de Minas e do Cerrado Mineiro. E além disso, é um café 100% arábica. O produto é torrado e moído artesanalmente, o que faz toda a diferença no aroma, toda a diferença no sabor, né? Então você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo, não se esqueça de levar nas compras o café Riachuelo com verdadeiro gostinho da roça. Uma delícia, viu? E não é de hoje, é desde 1962. Há muito tempo, né? Quase 60 anos, então, fazendo o café dos mineiros. E você pode encontrar, você vai encontrar, na verdade, o café Riachuelo moído na hora, no final da Avenida Paraná, fica, ali bem na virada do móvel, no centro da capital mineira, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, antiga Praça 1º de Maio. Um ponto de referência para você, para facilitar, é o mercado central que todo mundo conhece, né? Quer saber mais sobre o café Riachuelo? Então, basta ligar agora mesmo, que tem uma equipe pronta para lhe atender, né? Para esclarecer as suas dúvidas. O telefone está aqui na telinha, o código diário é o 31-3212-79-93. Não esqueça, viu? O café Riachuelo é o ponto alto em café. Vamos falar da nossa saúde agora? Pois é, quando nós falamos em cirurgia plástica, logo, logo, nós associamos à intervenção estética, não é mesmo? Não foi isso que você aí de casa pensou? Mas os procedimentos da cirurgia plástica, eles não devem ser associados só à vaidade, só à beleza. A saúde também é beneficiada, e muito, viu? Com os inúmeros tratamentos disponíveis e específicos. Então, para a gente falar mais sobre os benefícios da cirurgia plástica, né? Em tratamentos de saúde, eu estou recebendo hoje, aqui no Manhã da Piedade, o cirurgião plástico, o doutor Pedro Bersan, que ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Vai nos contar um pouco mais sobre esses procedimentos. Bom dia, doutor. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Doutor, então, quando a gente fala, como eu disse no início, falamos em cirurgia plástica, logo, logo, principalmente as mulheres já pensam, né, na questão da estética, na questão da beleza. Mas vai muito além esse tipo de procedimento, então, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É verdade, sim. Nós temos, então, dois grandes grupos, digamos assim, que a gente pode associar a cirurgia plástica com a saúde, com o bem-estar. Primeiro, os procedimentos estéticos, né, que estão muito associados com a saúde mental, com a autoestima, né? Então, a melhora estética, para um, pode parecer uma coisa pequena, mas para o paciente, para quem está ali preocupado com aquele detalhe estético, pode mudar muito a saúde mental, pode mudar muito o comportamento, a própria interação com a sociedade, né? E a gente tem algumas, várias cirurgias e procedimentos que são diretamente ligados à própria saúde, né? Que tem como objetivo principal a saúde mesmo. Procedimentos como a toxina botulínica, o famoso botox, que além de tratar as ruguinhas, também é importante, pode ser importante no tratamento da hiperhidrose, que é o excesso de suor nas mãos, nas axilas, né? Pode ser um auxiliar importante no tratamento da enxaqueca, que incomoda tanta gente, né? Muita gente sofre com enxaqueca, então pode ser um aliado também. Muita gente sofre, né? Enxaqueca, a Organização Mundial de Saúde considera a enxaqueca um mal tão incapacitante quanto a tetraplegia, né? Então, o paciente na crise da enxaqueca, ele sofre, ele reduz tanto a sua produtividade quanto um paciente tetraplégico, né? Então, tanto o botox como o próprio tratamento cirúrgico da enxaqueca que a gente realiza, são, tem sido muito procurados por causa disso, né? São tratamentos específicos para a saúde, pela cirurgia plástica, mas para a saúde. Para trazer benefícios para a nossa saúde. Com certeza. Tanto homens quanto mulheres podem se submeter a esses tratamentos? Tanto homens quanto mulheres, sim, né? A própria cirurgia plástica do nariz, a rinoplastia, muitas vezes é procurada pelos homens, justamente para, no intuito de, além de melhorar a estética, melhorar a função respiratória, diminuir os roncos, aumentar até a performance esportiva pelo melhor fluxo aéreo. Para você ter uma ideia, Círia, a plástica do nariz em si, né? As técnicas que a gente usa hoje, tem uma capacidade até três vezes maior de melhorar a capacidade respiratória do que a cirurgia de desvio de septo simples, né? Que todo mundo já ouviu falar. A maioria das pessoas que tem o problema já fala na cirurgia de desvio de septo, né? Exatamente, né? E hoje a gente sabe que a estruturação do nariz que a gente faz na cirurgia plástica tem uma capacidade muito maior de melhorar a respiração do que a simples correção do desvio, né? Que faz parte da cirurgia, mas que isolada é menos importante, né? Então tá, então tem a questão da enxaqueca, questão aí da respiração, suor em excesso. O que mais, doutor, que é comum hoje? Tem os traumas, né? As queimaduras, as lesões de pele mais extensas, por acidentes, doenças, algum problema associado. Os tumores de pele, os cânceres de pele, que a gente tem sempre muita exposição solar, né? Principalmente no Brasil. Então existe uma predisposição maior ao aparecimento dos tumores de pele, né? Então o tratamento geralmente é feito pelo cirurgião plástico mesmo, retirada dessas lesões, né? Então são muitas áreas, queimadura, traumas, muitas coisas que a gente participa intensamente dessa recuperação, né? Os próprios defeitos congênitos, né? As fissuras palatais, lábio leporino, né? Também são objetos do nosso trabalho, né? De que forma? Por enxerto também é usado essa forma? Temos diversas técnicas, né? Enxertos, retalhos. Hoje em dia a gente tem próteses, órteses, tem materiais sintéticos, matrizes a celulares, várias tecnologias e técnicas que podem ser associadas em momentos até diferentes, né? Depende do caso. Depende do caso. O tratamento pode ser feito em etapas, no caso das fissuras mesmo, né? Que geralmente começa na infância e pode se completar só na idade adulta. Há um acompanhamento também nesse caso, né? Exatamente. De fissuras, por exemplo. Para que a gente diminua ao mínimo as sequelas, né? Os problemas definitivos que possam decorrer do problema inicial. Então um tratamento longo, mas que tem bons resultados também. Agora, é feito um acompanhamento multidisciplinar de profissionais de várias áreas, doutor? Após o procedimento ou até mesmo no momento de pensar ali na realização desses procedimentos? Sim, na maioria das vezes sim, né? Por exemplo, o tratamento cirúrgico da enxaqueca, a gente trabalha muito próximo do neurologista e do ginecologista que está muitas vezes acompanhando a mulher. A maioria dos pacientes com enxaqueca é mulher, né? 25% da população mundial sofre desse mal e mais de 80% dessas pessoas são mulheres. Somos nós, são as mulheres. Então é sempre importante, né? Para a gente acertar o diagnóstico correto, aí poder indicar o tratamento, a cirurgia, quando necessário, usar o auxílio de alguns medicamentos também. Então o tratamento, na grande maioria das vezes hoje, é multidisciplinar mesmo. Aí geralmente o médico que já faz o acompanhamento da pessoa, né? Por exemplo, da mulher, o ginecologista já faz o acompanhamento, que já indica essa possibilidade? Muitas vezes sim, né? Muitas vezes sim. Os ginecologistas principalmente, como a gente falou, né? As mulheres são muito mais acometidas. Então eles sempre que conhecem, sempre que tem pacientes que referenciam a cirurgia, acabam sugerindo e indicando também, né? E os próprios neurologistas também, a gente sabe que desses 25% que tem enxaqueca, em torno de 30, 40%, não conseguem controlar bem com os medicamentos, com os tratamentos clínicos, né? Então, mesmo que você chegue num ponto ótimo de medicação, às vezes a vida do paciente continua muito prejudicada, né? Então a cirurgia pode ser um excelente aliado para esses pacientes. Os cuidados nos procedimentos ali pré e pós-operatórios são os mesmos que se fosse, no caso, se fosse realizada uma cirurgia simplesmente por estética ou mudam quando o assunto é uma cirurgia estética para tratar algum problema de saúde, doutor? Não, a princípio sim, né? A princípio os cuidados, existem cuidados universais que a gente tem que ter depois de toda a cirurgia, né? O repouso relativo, os cuidados com o sítio operatório, como a gente se refere, a limpeza, os curativos recomendados, né? E existem alguns cuidados específicos de cada uma, de cada cirurgia, de cada procedimento. Mas, em geral, eles não são mais rigorosos ou mais intensos do que os recomendados para uma cirurgia com fim unicamente estético, não. São aqueles cuidados de sempre mesmo, né? São os cuidados de sempre, evitar a exposição solar, evitar traumas, manter os curativos, os cuidados, né? Para o acompanhamento médico, que é extremamente importante, para que tudo corra bem. Agora, esse tipo de cirurgia com foco, cirurgia plástica com foco na saúde da pessoa, está se tornando cada vez mais comum no Brasil ou ainda é algo que as pessoas desconhecem? Ainda é preciso que haja um pouco mais de informação, né? Até porque nós descobrimos coisas novas a cada dia, né? Desenvolvemos técnicas e habilidades novas a cada dia que conseguem ir melhorando os resultados. A própria cirurgia de nariz que a gente mencionou, antigamente todo mundo atribuía o problema respiratório ao septo. Hoje a gente sabe que ele é importante, mas é um coadjuvante. É, já mudou um pouco em relação a isso. Exatamente. Então, assim, ainda é preciso que seja mais divulgado, mas também tem sido divulgado, né? Então, está crescendo bastante a procura por esses tratamentos e que tem tido bons resultados. E a tendência é um crescimento, então, cada vez maior. A expectativa é essa, né? Acredito que sim, né? Acredito que sim. A gente consegue melhorar tanto a autoestima quanto os problemas de saúde. Aí é uma combinação que tem que ser aproveitada, né? Agora, esse tipo de cirurgia, na maioria das vezes, a gente sabe que tem um custo e um custo, às vezes, até alto, de certa forma, né? O SUS oferece esse tipo de cirurgia hoje aqui no Brasil? Algumas delas sim, né? Algumas delas sim. Por exemplo, as cirurgias reconstrutoras, principalmente, pós-queimadura, pós-trauma, o SUS e qualquer plano, a grande maioria dos planos de saúde, são responsáveis também pela cobertura desse procedimento. Então, os planos de saúde também, para quem tem plano de saúde, eles também autorizam esse tipo de procedimento. Sim, os tratamentos de reparadores, reconstrutores, com certeza. Eu sei, reconstrutores, né? E é comum que as pessoas tenham problema com o plano de saúde para autorizar esse tipo de procedimento? Ó, a maioria das vezes, não. Porque, como os procedimentos são considerados de urgência, né? As queimaduras, os traumas, as reconstruções, enxerga de pele, então, não costuma haver muito problema, não, sabe? Então, eventualmente, se você tem alguma dificuldade de algum curativo, alguma coisa, mas como hoje a gente tem muita evidência científica, tudo é muito baseado na ciência mesmo, é muito mais fácil, né? Digamos assim, de convencer o plano de saúde de que aquilo ali é o melhor para o paciente. Uma vez que estejam convencidos, é mais fácil. Porque é uma questão de saúde, né, doutor? E não, nós estamos falando de saúde, não simplesmente de estética, né? Exatamente. Por isso que também é um facilitador. Nós temos que ter questões de pintas também, né? Sim, né? Que entrei em um cirurgião plástico. Exatamente. As lesões de pele, as lesões suspeitas, né? Que estejam apresentando alguma mudança de característica, algum sintoma novo, crescimento, alteração das bordas, mudança de cor, né? Tudo que possa trazer a suspeição, a gente deve observar de perto e eventualmente fazer uma biópsia ou retirar a lesão para evitar que isso cresça e se torne um problema maior, né? Agora, crianças, doutor, no caso de crianças que têm algum problema ou nascem com algum tipo de deformidade, precisam de fazer uma cirurgia na estética com foco ali em um problema de saúde. Como que é essa questão? Tem que esperar algum tempo, talvez, para o desenvolvimento dessa criança? É, isso vai depender de cada problema, digamos assim, né? As fendas, os defeitos congênitos, como a gente falou, de palato, de lábio, esses a gente precisa corrigir por mais precocidade, mais breve, tem os momentos de cada etapa da reconstrução, mas ela começa lá logo no começo da vida, né? Algumas outras alterações podem ser feitas na infância, mesmo como as orelhas em abano, que muitas vezes incomodam as crianças no colégio, né? Então, por volta de 5, 6 anos, a gente já indica essa cirurgia, a correção dessas orelhas em abano, por exemplo. E outras cirurgias podem precisar que o paciente esteja mais adulto, né? Mais próximo da idade adulta, como procedimentos do nariz ou alteração do crescimento das mamas, quando o paciente tem uma mama muito grande, pode causar dor nas costas, desconforto, até uma escoliose, uma alteração da coluna, esses pacientes a gente habitualmente recomenda que estejam ali mais próximos dos 16 a 18 anos, com o crescimento já completo, para que a gente possa avaliar e aí devolver a forma ideal. Mas nesse caso de ter que esperar uma determinada fase da idade, da vida da pessoa, já é bom realizar um acompanhamento também, anterior a isso? Com certeza, sempre bom, porque existem medidas, digamos assim, acessórias que a gente pode tomar enquanto aguarda o crescimento, no caso das mamas, um sutiã mais adequado, que dê um suporte melhor, que distribua melhor o peso para evitar alterações da coluna, né? Ou mesmo a questão da saúde mental que a gente começou a falar no começo. A questão da autoestima, né? Da menina, da criança, que está deixando de ser criança e passando a ser moça, né? Muitas mudanças. Ou o menino com a orelhinha abando. Então, é importante que a gente comece a acompanhar assim que isso começar a aparecer como um problema, né? Até chegar no ponto certo da cirurgia. Uma ajuda psicológica é necessária também? Um acompanhamento dessa criança, desse pré-adolescente? Às vezes, isso é importante também, né? A gente, eu até brinco que nós trabalhamos muito com a psicologia, a psiquiatria, nesse aspecto, né? De que as melhoras físicas no corpo dão uma, ele trazem uma melhora de autoestima, que às vezes é até assustador, até impressionante, né? E já vai preparando também, no caso de o adolescente precisar de fazer uma cirurgia plástica para esse momento, né? Com certeza, você tem toda a razão. Agora, nós estamos falando, então, de crianças, né? E vamos aos extremos, de crianças para as pessoas mais velhas, para os idosos também, que sempre nos acompanham aqui. Tem uma idade máxima para fazer algum tipo de cirurgia plástica, nesse caso, com indicação de um problema de saúde? Não, não tem idade máxima, não. O que a gente precisa é que o paciente esteja em condições boas de saúde, suficientemente boas de saúde, né? Então, não existe um limite máximo de idade. Para te dar um exemplo, eu já fiz reconstrução de mama em pacientes com 86 anos de idade, né? Teve um câncer de mama, já havia tido anos atrás e estava incomodada com aquela diferença e queria fazer. Nós fizemos, foi um sucesso. Uma paciente mulher. Uma paciente mulher de 86 anos. Então, assim, não tem um limite, né? Para se sentir bem e para resolver esse problema de saúde. O que a gente precisa é ter uma saúde boa e tomar os cuidados devidos que a idade exige. Pois é, aí nesse caso de extremos, tanto criança quanto pessoas mais idosas, né? Acima de 60, 70 anos. A gente sabe que os nossos idosos hoje estão com muita saúde, estão sendo bem cuidados, eles têm consciência da importância de uma alimentação saudável, da prática de atividade física, né? Mas mesmo com tudo isso, os cuidados pré e pós-operatórios, né? No caso de uma cirurgia plástica, eles devem ser mais intensos, doutor? Eles devem ser mais direcionados, né? Então, a gente deve sempre cobrir ou sempre cuidar do que a epidemiologia, do que os riscos maiores associados a essa idade, né? Então, uma avaliação cardiológica mais detalhada, né? Exames laboratoriais mais variados, mais completos, né? Uma avaliação anestésica, um cuidado maior, uma estrutura hospitalar adequada para atender qualquer eventualidade que possa acontecer, né? Qualquer complicação, né? Então, de fato, a gente tem que ser cuidadoso, né? Tanto com eles, como com as crianças. Redobrar a atenção. Exatamente. E certificar de que o paciente com idade mais avançada não tenha as doenças que são mais características, né? Dessa faixa etária, pressão alta, diabetes, problemas cardíacos, problemas renais, ou se tiver, que esses problemas estejam controlados, estejam bem administrados. Tem algum tipo de doença, algum fator que pode interferir diretamente na realização de uma cirurgia plástica? O fator principal é o mau controle das doenças, né? Então, qualquer uma dessas que eu mencionei, pressão alta, diabetes, alterações renais, problemas cardíacos, podem, se não tiverem bem administradas, com uso correto de medicamentos, né? Podem influenciar negativamente o desenrolar do pós-operatório. Mas, estando bem controladas, não são impeditivos para nenhum procedimento a princípio. Não há impedimento, elas têm que estar controladas. Estando com o controle adequado, por isso, mais uma vez, a multidisciplinaridade é tão importante, né? Ou o cardiologista, ou o nefrologista, ou o endocrinologista, vão estar ali controlando a doença de base, como a gente chama, para que a gente possa, então, considerar que o paciente está saudável o suficiente para a cirurgia plástica. Tá. Doutor, então, a pessoa, talvez tenha alguém nos assistindo nesse momento em casa, tem uma enxaqueca ou tem excesso, né, de suor, tem alguns problemas que o senhor mencionou, que é possível seguir o tratamento aí, o resolver com uma cirurgia plástica, né? Qual o primeiro passo? Às vezes a pessoa fica perdida, ela não sabe qual profissional procurar primeiro, porque às vezes ela está tentando resolver em casa mesmo, com remédio caseiro, com a indicação de alguém que a gente sabe que não é o correto. Mas, para essas pessoas, ou para essa pessoa específica, qual o melhor caminho? Qual o especialista ela deve procurar primeiro? Bom, cada doença tem a sua especialidade, digamos assim, né? A maioria das pessoas que têm enxaqueca já tem um controle com o neurologista, a maioria das pessoas que têm a questão da hiperhidrose já consultou algum endocrinologista ou algum clínico. Então, hoje, várias especialidades podem contribuir para o tratamento da mesma doença. Então, o cirurgião plástico, no meu caso, né, vai ser a primeira pessoa a ser procurada. É a primeira pessoa, então. Nos casos em que os outros tratamentos, tratamento clínico ou outro tipo de abordagem não teve sucesso, né? Então, no caso da enxaqueca, por exemplo, o cirurgião plástico pode ser o primeiro a ser procurado ou pode ser referenciado depois de um tratamento clínico que não teve o sucesso desejado, o paciente que já está com uso de medicamento e mesmo assim continua tendo crises, mesmo assim continua tendo prejuízo por causa da enxaqueca, né? Então, esse paciente também pode vir de um colega, pode vir de outra referência. Não tem uma receita, cada caso é um caso, então. Cada caso é um caso. E aí é um processo, a partir do momento que a pessoa chega até um cirurgião plástico, porque, com certeza, aí começa a solicitação de uma série de exames e só depois para agendar o procedimento. Exatamente. A gente tem que certificar tanto do diagnóstico quanto da saúde, da segurança da cirurgia, né? Então, o paciente vai chegar no consultório, a gente vai conversar, identificar realmente aquele ali é o problema dele, o que está incomodando e o que eu posso oferecer de melhora. Se for preciso estender os exames, estender a investigação para chegar no ponto certo, eu conhecer a doença do paciente e saber dizer para ele o que eu posso ajudar. E aí, sim, a gente vai para a cirurgia para ter o sucesso mesmo. A gente fala em cirurgia plástica, a gente sabe que os números são crescentes, né? Mas, mesmo assim, muitas pessoas ainda ficam receosas, ainda têm um certo medo, né? Quando se fala em cirurgia plástica. Procurar um profissional, um bom profissional, saber um pouco sobre histórico, sobre o trabalho dele também é imprescindível para quem quer fazer esse tipo de cirurgia, né? Ah, não tem dúvida, né? A formação em cirurgia plástica é uma das mais longas da medicina. São seis anos de faculdade, cinco anos de residência e um estudo que não para. Então, apesar de algumas vezes parecerem procedimentos simples, eles são recheados de muita técnica e muita ciência. Então, procurar um cirurgião especialista, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é muito, é o primeiro passo e um dos passos mais importantes mesmo para que a gente consiga chegar lá no finalzinho, no resultado desejado. Para quem não tem, então, indicação, uma boa dica é procurar, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Exatamente, o site da Sociedade tem todos os médicos que são afiliados, né? Todos os cirurgiões plásticos que são membros da Sociedade, basta procurar pelo nome ou por estado e é bem fácil de achar mesmo. E a gente vai colocar aqui na telinha para você o site, né? Para quem tenha alguma dúvida. E é isso, é ter confiança no profissional, entender tudo o que envolve aquele procedimento, o pós, o que vai acontecer e ter confiança em realizar o procedimento. Exato, o planejamento começa no primeiro dia e termina na última consulta, né? Consultas, avaliações, pós-operatório, acompanhamento, isso é extremamente importante mesmo, você tem toda a razão. Doutor, muito obrigada por ter vindo conversar conosco nesta manhã. É um bom dia e volte mais vezes, viu? É um prazer, é um prazer. Bom dia para você também. E você aí de casa, continue conosco, não saia daí porque o programa não acabou não, ainda tem muita coisa bacana para você nesta segunda-feira, Voltamos já.